Quais são as novidades turísticas do Algarve para este ano, para o ano de 2013? Olha, este ano de 2013 nós temos dois eventos muito importantes na região, que são o Masters de Golf e é o Rally de Portugal, que são provas que fazem parte do calendário internacional. Depois vamos ter também, agora já em fevereiro, a volta ao Algarve em bicicleta, que é uma prova também do calendário internacional de civilismo. Estas são algumas provas que podem ter alguma mediatização. Também estão previstas algumas provas de motos no autódromo do Algarve e há aí uma proposta que está em cima da mesa da possibilidade do Algarve vir a ter-o na prova de Fórmula 1. Vamos ver como vai correr as negociações e, portanto, vamos pensar que poderão ser positivas. Por outro lado, a nossa preocupação neste momento é que o Algarve é muito conhecido pelo sol e pela playa e depois há um período entre outubro, novembro e março, que é um período onde há menos gente, que há um decréscimo muito grande de turistas. Nós outros temos que valorizar agora um pouco mais essa época e isso pode ser valorizado com desportos de inverno, como o surf, como o turismo de natureza, como as caminhadas, a observação dos pássaros, também aquilo que é uma forte aposta da região que são a sua fantástica astronomia, a sua fantástica doçaria, dos vinhos que a Algarve agora tem. Há um conjunto de produtores de uma qualidade espetacular e, por isso, digamos que este Algarve é um Algarve que tem que ser promovido 365 dias por ano, com ofertas diferentes, mas com uma qualidade que é sempre a mesma. E essa passa por, além dos produtos que temos, também uma região onde a segurança, a segurança é importante e que é tranquila, onde a saúde tem uma série de investimentos de equipamentos de saúde privados e públicos que dão uma qualidade muito forte, porque na escolha de um destino também se pode falar muito de segurança e de saúde. E isso o Algarve pode oferecer e é uma garantia. Ou seja, há um conjunto de propostas que nos parecem válidas, desde o lazer, desde a cultura, desde a gastronomia, enfim, desde o desporto, desde, enfim, quem quiser descansar nas unidades hoteleiras de 3, 4 ou 5 estrelas, mas acho que a qualidade é muito forte. Por isso, digamos que há uma grande oferta para uma região que é a mais importante em termos turísticos de Portugal. Qual vai ser a situação dos voos direitos, seleções directas aéreas do Algarve para, de Faro para as cidades espanholas, para este verão? Sabes que neste momento nós estamos a trabalhar e há uma rota de Renner entre Madrid e Faro, nós gostaríamos que ela se mantivesse e gostaríamos que ela, no fundo, até aumentasse. Sabemos que não é fácil porque é uma negociação que tem a ver muito com questões financeiras e de rentabilidade. Também há aí uma abordagem de uma rota entre Faro e Barcelona. Vamos ver, não há nada de concreto neste momento e, por isso, há uma vontade muito grande de podermos já ser, digamos, esse acordo, mas que agora não te posso confirmar. O que há da nossa parte de turismo de Algarve é fazer ações muito fortes em Galiza, pela Extremadura espanhola e em Andaluzia, com a qual temos uma relação muito forte de conhecimento e de partilha e pela experiência que temos aí uma grande procura também do Algarve por estes residentes nestas zonas da Espanha. E, por isso, estamos convencidos que, numa altura em que a crise não permite que haja grandes viagens, afim, de longas distâncias, pela proximidade, pela oferta que temos, pode ser a opção por quem quer ter os dias de lazer, de descanso e, no fundo, desfrutar de uma região muito linda, uma região muito importante e que, para o turismo e para a economia de Portugal, é muito, muito importante. Doutor Silva, nós, no blog, já falámos muitas vezes de necessidades como a luafeira, quando o senhor foi presidente da Câmara Municipal, falámos de par, falámos de lhal, falámos de lagos, mas gostávamos de saber também que o senhor reflásse daquelas partes do Algarve são menos conhecidas, partes como a Costa Vicentina, que é o grande turismo do sul e, especialmente, do interior. O que é que nós podemos... Sim, mas isso eu posso aguardar porque, sabes que eu estou neste cargo há cerca de dois meses e meio e a primeira ação que fiz foi uma parceria com o Alentejo. E para quê? Para partilhar a Costa Vicentina e toda a zona do Guariana, porque tu tens do lado do Guariana os municípios de Vila Real, São António, tens Castro Marim e tens Alcotim e depois do Alentejo já tens Mércola e, portanto, por aí acima e do outro lado, entre Lagos e Vila do Bispo e Alcesur e depois Odmira e Santiago, ou seja, há um conjunto de municípios que nestas duas zonas se interligam fortemente. Depois tens também na zona transversal, tens Munchique com uma especificidade muito grande em termos de natureza e em Estavira, ou seja, há uma grande oferta nestas zonas, como dizes e muito bem, que não sendo tão conhecidas, elas podem ser e devem ser valorizadas no sentido de complementar tudo aquilo que o Algarve é mais conhecido, o sol e a praia. E aí nestas zonas, a Costa Vicentina neste momento tem, enfim, o surf é de uma modalidade esportiva fantástica e que tem uma projeção muito forte. Depois do outro lado, do Guariana, tu podes na reserva natural, há circuitos de visita, há observação de pássaros, enfim, há um conjunto de uma especificidade, enfim, em termos ambientais muito fortes e que é preciso valorizar e que nós outros temos essa preocupação. Ou seja, sabemos que de julho a outubro que a praia é o grande suporte, mas temos que procurar que todos os outros produtos possam ser complementares e que ajudem, porque não haja uma diferença tão grande entre o verão e o inverno na região do Algarve. Finalmente, Dr. Silva, o Dr. falou da possibilidade de haver um grande prémio de Fórmula 1 em Portimão. Há uma proposta em cima da mesa que ainda poderia ser possível no ano deste ano mesmo. Nós sabemos porque, sabes que, isso são propostas que há outros países que também lhes interessam e é tudo uma questão também financeira. Agora, que era importante para a imagem do Algarve em termos mediáticos para o exterior, isso pode-se dizer que seria uma grande aposta. Não.